Vai dar, 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 é isso aí gente, vamos com toda força, eu estou aqui representando as mulheres, a juventude, eu moro numa cidade exigida com barragem, a minha luta principal é trazer essa... Nós estamos por aqui, aguardando o nosso futuro presidente, o Haddad, o Lula líquido. A energia, a energia é nossa por direito e nós devemos sentir que ela tem.